Estamos de volta com a sua companhia e vamos direto com a informação ao vivo de Criciúma. Renan Meiner atualiza pra gente o caso de uma mulher que morre e a informação que nós temos que o tiro que ela recebeu não foi disparado pra ela. O Renan conta o que aconteceu, né Renan? Boa noite. Boa noite, Zanotto. Pois é, um caso terrível esse de Grão-Pará, de uma mulher que não tinha nada a ver com a história e que acabou perdendo a vida. A vítima foi identificada como Bentinha da Conceição Isidoro. Ela tinha 57 anos, ouviu uma discussão na rua, uma briga que parecia vir da casa do vizinho e preocupada ela foi até a rua pra tentar descobrir o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo? O vizinho dela havia sido abordado por dois homens que o chamaram na porta de casa. Começou um desentendimento, a discussão ficou mais acalorada e no meio disso tudo um dos visitantes, digamos assim, sacou uma arma e disparou. A intenção era acertar o morador daquela casa, mas o tiro encontrou no meio do caminho a dona Bentinha. Pior, a bala acertou na cabeça dela. A mulher até chegou a ser socorrida por populares, ainda com vida, e foi levada para o hospital da cidade de Braço do Norte, o hospital Santa Terezinha, mas ela não resistiu ao ferimento e morreu ainda durante a noite de terça-feira. E veja que situação. Durante a tarde, a polícia militar já havia sido acionada por causa das ameaças que esse vizinho dela vinha sofrendo. E o medo se provou justo da pior forma, tanto que acabou em tiro. E para a infelicidade da dona Bentinha, acertou a pessoa errada. Até a gente entrar ao vivo aqui, ninguém ainda havia sido preso suspeito do disparo. A polícia civil já trabalha com uma possível identificação desse atirador, Zanotto? Ah, deve ter, né? Deve ter porque outras pessoas devem ter testemunhado e o próprio homem que estava discutindo com ele com certeza sabia quem era que estava ali armado. Vão identificar a prisão. Então, é uma questão de tempo. Agora, Renan, você tem outra informação de um outro crime, também de um assassinato. E o autor confessou a isso que aconteceu? Exato. Um assassinato brutal que foi registrado na cidade de Balneário Gaivota começa a ganhar algum desfecho, aparentemente. A vítima foi Jonathan Magnus, que tinha 33 anos e que foi morto a facadas. Teriam sido mais de 20 golpes. Isso aconteceu na madrugada de domingo. Uma das linhas de investigação apontava para uma possível vingança, por furtos que poderiam ter sido praticados pelo homem assassinado. E ontem à tarde, um jovem com 21 anos se apresentou na delegacia de Sombrio e contou ao delegado Luiz Otávio Pumann que seria o responsável pela morte. No depoimento, ele disse que tomou conhecimento de que Jonathan havia cometido um furto na padaria da família dele. Foi até a casa do suposto ladrão tomar de volta os objetos levados e, no meio da discussão, aquela briga, empurra, empurra, Jonathan teria pegado uma faca que o jovem conseguiu apanhar e então usou contra o suposto ladrão. Apesar da confissão, o delegado Pumann ainda não dá o caso como encerrado. Quer saber se foi exatamente dessa forma que tudo aconteceu, se o jovem realmente cometeu o crime sozinho, se teve ajuda de outra pessoa ou mesmo se está assumindo uma culpa que não tem. Então a investigação continua, mas agora tem um norte a seguir, Zanotto. Ao menos por hora, o suposto assassino, confesso, não foi detido. Certo, Renan. Estou vendo que daqui a pouco tem Juventus e Brusca às 7h e o Criciúma joga hoje também, recebe a Chapecoense aí no Heriberto Wilson, é isso? 9h30 da noite, precisa vencer se quiser chegar à finalíssima, Zanotto. Perdeu o primeiro jogo, 1x0 para a Chapecoense lá no Oeste e agora precisa resolver aqui no Heriberto Wilson. Certo, Renan. Um abraço para você, até a próxima então, Renan. Até mais, amigo.